Os pais de crianças que já estão matriculadas na rede pública de ensino não precisam se preocupar. A vaga deles para o ano que vem já está garantida, mas pais de crianças que irão ingressar no ensino fundamental a partir do ano que vem precisam fazer o cadastramento escolar. Todo aluno, a gente quer que ele seja cadastrado para que a comissão de cadastro faça uma programação para recebê-los no ano de 2013. Então é de fundamental importância esse cadastramento neste momento. Ainda de acordo com a Secretária Municipal de Educação de Guaxupé, o cadastramento escolar é realizado na própria escola em que os pais desejam matricular seus filhos. O pai deve procurar a escola de sua preferência e fazer o seu cadastramento, levando xerox e original da certidão de nascimento e comprovantes de residência. O pai deve procurar a escola de preferência, porém, que seja a escola próxima à sua localidade. Por quê? É mais fácil o deslocamento para o ir e vir a essa escola que ele deseja que seu filho estude. De posse dos documentos, os pais ou responsáveis devem procurar as secretarias das escolas municipais até sexta-feira. Só no primeiro dia desta semana foram recebidos 280 cadastros. Então o pai já deve procurar, não deixar nada para o último momento, porque às vezes também não vai nem achar a escola de sua preferência. Devem se cadastrar crianças com seis anos completos e também aquelas que irão completar essa idade até 31 de março do ano que vem. Os alunos que estão sendo transferidos de outras localidades também devem ser cadastrados. O mesmo vale para aqueles que estão vindo de escolas particulares. Interessados em retomar os estudos também precisam fazer o cadastramento. Pais de estudantes com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento também precisam cadastrá-los. Inclusive crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades também deverão fazer o cadastro nessa mesma data. A secretária de educação reforça ainda que o cadastramento escolar é necessário, mas não é equivalente à matrícula. Então o pai que fez o cadastro, ele tem que ficar atento no rodapé do cadastro, tem a data que ele tem que retornar na escola em que ele fez o cadastro. Aí ele vai retornar para fazer a matrícula, porque o pai que faz o cadastro e em dezembro ele não retorna, não garante a vaga dele.